Portal Nerd apresenta Camila Bordonaba e todas as suas novelas Sua primeira personagem foi Pato, na novela Chiquititas Em 99, ela deu vida à personagem Camila, em Chiquititas novamente Já em Rebelde Way, ela interpreta a personagem Marisa Dois anos depois, ela deu vida à personagem Paloma, em Floricienta No ano seguinte, ela interpretou a personagem Cizi, em El Patron de La Vereda Já em 2006, ela viveu a personagem Violeta, em Gladiadores de Pompeia E em 2007, ela deu vida à personagem Karina, na novela Som de Fierro Seu último papel foi Malena, em Atração por 4 Momento Quiz Quem foi a primeira personagem da atriz Camila Bordonaba? Letra A, Pato Letra B, Marisa Letra C, Camila Letra D, Paloma Resposta correta, letra A, Pato E aí, conseguiu acertar? Me conta aqui nos comentários Então pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado E não se esqueçam de deixar aquele like e de inscreverem Obrigado e até o próximo vídeo E aí, conseguiu acertar? 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 E aí, conseguiu acertar?